Vamos pra luta. Marquinhos, sua vida tá cheia, você vai blocar pra nós o barato. Tá, eu tô na frente aqui. Calma aí, tão indo? Tão indo? Tá, tá. Pera, 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 pera o amigo. Calma aí, bora. Tem uns bagulho que pedra bate, mano. Vocês tem que ficar ligado. Parece que o Dezica tá vindo no soco. Será que dá pra escalar isso aqui? Ô, louco. Puxei, puxei a grandona. Ô, isso aqui escala, família? Alguém espera, sabe? Não. Tem que escalar, hein? Ó, 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 dá sim, hein? E meteu o parkour. Dá pra escalar. Galera, vamos explorar que nossa sede apômeta tá caindo. É, e eu acho que não tem nada demais aqui, velho. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Cadê? Eu tô em cima agora. Aqui, ó. Dá pra subir aqui, ó. Boa, boa, galinha. Esse lado eu não vi. Eita. Ó. Aranha, 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 bicho. Ah, não, não é aranha, não. É das facas. Ô, se puder, deixa eu lutear essa. Você tá batendo em nós, Ian. Você tá batendo em nós, Ian. Bacana, não é que eu só lancei, Ian. Mira direito essa porra, galera. Ó, 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 ó. Ó a tropa. A chama fonte. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vocês tão me lançando aí, viado. É o Vino, mano. Eu tô falando. Pô, calma aí. O que o Desicca falou? Não, não fui eu. Desicca não fui eu. Eu vou lutear. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá bom. As formigas tão na frente, eu tô tomando dano de trás? Tá saindo onde, né? Tá saindo fora. Caramba, mano. Onde nós sai? Mano, olha nas luzes lá em cima, o tanto de bicho. Nossa, tem, mano. Onde que eu... Onde que eu dropo esse peluzinho de acro aqui? Não sei, velho. E agora alguém sabe onde tá a nossa base? Alguém marcou? Aperta M, Galinho. Se você apertar M, acho que dá pra ter uma noção. Ah, tem um mapinha. Ah, lá, ó, o laboratório lá, ó. O laboratório lá. Quer ir no laboratório? Nós nem fizemos isso, né, mano? Nós temos que colocar pra explorar nossas coisas também, senão nós não é no UPA de nível de ciência. Tem que voltar pra casa. Vamos pra casa, então? Quer ir pra casa? Vamos pra casa. Deixa o bom de ir, Galinho. Pra que lado que é? Vamos subir ali, mano. Vamos subir ali, rapidão. Deu vontade. Deu vontade de subir ali, eu confesso. Deu vontade. Deu vontade de abelha, tá legal. É, deu rapidão. Vai que nós come ela, pô. Será que é por aqui? O maior fácil é eu comer nós, fio. O pau dá uma engançada aqui, eu acho que não dá pra subir. Deu, deu, deu. Beleza. Dá, 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 dá. Se for de um jeitinho aí, dá. Mano, se ela picar eu aqui, bagulho, eu ficasse louco, mano. E se a gente não bater nela? E se a gente não bater nela? Não, só vai na moral. Passei de boa, não bati, não bati. Nossa, mas tá muita luz, não? Ah, cuidado de tocar na lâmpada. Obrigado pelo sub, Matt. Nossa, o zoião tá fritando aqui, viu? O que é isso? Arruma. Marcador de mim. Oi, você tá matando, mano. Tadinha, só quietinha. Ô, é comida, é comida. Tem comida aí. Ai, o que é isso? O que é isso? Me empurraram, mano? Você caiu sozinho, meu cão. Meu boneco tremeu. Tem algo aí em cima? Tem não. Só que o olho tava ardendo mesmo, galera. Eu fiquei off aqui. Eu vou ficar linchando. Foi mal, foi mal, pai. Se tiver algo aí, dá ideia, mano. Eu vou ficar farmando aqui. Nossa, tá fritando o zóio aqui. Tá, tá. Sai de ser. Meus zóios estão vazando, eu tô vazando, eu tô vazando. Pô, o inventário tá cheio, mano. Vamos voltar pra casa, dormir e guardar um baú, mano, pra guardar as coisas? Ô, ninguém tem negócio de acro, não? Não tem. Acrobate? Ó a formiga. Quando ela fica com o zóio vermelho assim, eu acho que é porque ela tá me defendendo. Ô, eu tô sem toche, hein, mano. Deixa eu fazer outra. Caralho. Eu tenho aqui. Eu tô zóio doendo depois dessa luz aí. Essa, Luizinho, deu uma pegada. Cadê o galinho pra guiar nós pra base? Só bora aqui, ó. Vem comigo. Vem com o galinho aqui, galera. Ele tá com o mapa. Vou pegar uma água aqui. Não aparece pra vocês minha marcação lá, ó? Tipo, 200 metros, galo, suporte. Tá na frente ou não? Não. Aparece, parece. Apareceu? Deixa eu ver. Aparece. Na minha tela não tá aparecendo, mas acho que é no mapa, né, que vê. Tá na tela, meu. Tem bicho na rua, viu? Cuidado. Mano, tem cogumelo aqui, velho. Deixa eu dar uma degustada nele. Pegue cogumelo que nós fazemos marshmallows dele chegando lá. Ah, dá pra assar ele? Se pá, né? E eu comendo ele cru? É, eu tô comendo ele cru. Peraí, galinho. Fazer marshmallow com cogumelo? E acro é aquele bichinho sem vergonha rosa lá, mano? É colágeno, é a mesma coisa. Obrigado pelo resumbo e toalha. Tô chegando. Ó, ó. Esse daí eu acabo. Valeu. Valeu. Parou minha gota. Levaram ela mesmo, hein, velho. Aqui, tem outra aqui. Pega aqui, pega aqui. Oi, o Markin pegou a sua. Ah, eu tô apertando o E no chão igual um louco. Aqui, ó. Olha que nossa base tem aqui não, o negócio. Tem aqui água aqui, ó, galinho. Nosso laboratório é por aqui, mano. Ô, per... Qualquer não. Ô, velho, perdi minha lança, velho. É só olhar no mapa, pô. Tamo perto. Eu não sei se é aonde eu tô indo, velho. Preciso achar ácaro, velho. Mano, tem muita água onde eu tô, velho. Muita. E 200 metros. Preciso ver ácaro aí, me fala, por favor. Olha isso, tacando a lança, Vizica. Não é pra ir não, família. Agora eu consegui, agora eu consegui. Vamos no galinho, vamos voltar no galinho. Volta no galinho. Deixa a formiga, deixa a formiga. Vou matar essa porra aí, vou matar essa porra aí. Tô formando, tô formando. Nossa, tamo dentro de cá já, filho. Vai transmitir o Words aqui? Mano, nós vai pausar o jogo pra assistir o Words, família? Sim ou não? É o último jogo da Loud, vale, né? Vale, 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 vale. Vale, vale. Então fechou. Começando o Words, nós vai pro Words, família. A Loud ainda tem esperança? Tem, se ganhar essa aqui? Tem que ganhar tudo. Aí o foda é as MD5, tá ligado, rei? As MD5 é quase impossível de ganhar. Tô cansado ali. Achou, achou, achou. Kenzie, quer um sub? Na hora, mano, Zico. Fica à vontade, viu, dog? Tá examinando, galinho? Tô. Vai colocando o trem pra sapa, né, Zé? Boa, deixa eu ligar a churrasqueira. Prendemos a fazer o óculos da lagarta. Ô, coloquei um frangão aqui pra assar. Respeito. Eu vou comer e depois eu ponho o outro frangão. Fechou? Eu tenho um dois aqui. Vou comer primeiro, pá, e nós já lança. Ô, alguém levou nossas tábuas, viu, mano? Não tinha só a estantinha aqui, não, mano. Pacas formigas rouba, né? Ah, improvável. Alguém tem que construir um baú. Bora pousar esse terminal aqui agora. Um baú de armazenamento, mano. Mal vontade de roubar esse bife que deu. Calma aí, calma aí. Eu vou pro outro, eu vou pro outro. Parei até de construir, mano. Isso, cara. Isso, cara. Coisa boa aqui, tá nice. Coloquei um bifão aí pro cê, galinho. Eu não acho um ácaro, cara. O pessoal achou um negócio muito grande aqui. Obrigado, mano. O jogo, Zico. Valeu pelo sub, dog. É um telescópio, parece, ó. Ô, vê se algum de vocês consegue criar um pedaço de terra. Dá pra nós cultivar comida, mano. Nossa! Esse daí é mais top, gente. É no B, esse pedaço de terra? Ah, não. Precisa de tampa de noz, carne estragada e talo de erva daninha, mano. Nossa, eu quero fazer uma piscina aqui. Não, tô fazendo piso, pô. Tô fazendo a sua casinha aqui, mano. Faz um trieirinho, tá ligado? Valeu pelo sub, ô Yuka. Mano, o jogo assim é bom demais. É que gostoso, velho. Desenrolar o baú? Não, né? Desenrolar, vou desenrolar aqui. Cuidado aí, colocar a tábua em cima do fogo, pai. Tô cozinhando uma carne de pulgão aqui. Mano, o baú eu vou pôr perto da churrasqueira, velho. Ô, Marquinhos, dá pra pôr até três bagulhos pra cozinhar, tá? Não precisa ser só um, não. Ah, tá. Ó, o baú aqui, ó. Quem quiser depositar item, vem no baú e vai dropando. Ó, mano. Eu já tô dropando algumas coisas aqui. Lembrando que é tudo nosso. Ninguém precisa roubar nada de ninguém, não. Não, ó. Precisou de alguma coisa, é só dar um salve. Ó, eu coloquei mais bagulho pra cozinhar aqui no negócio. Ó, tem coisas que eu tô botando aqui que dá pra fazer armadura, tá ligado? Se alguém quiser construir algo aí, fica à vontade. Pode pegar que é nosso. Preciso só de pelujinho de ácaro, mano. Não acho ácaro. Pô, quem colocou essas tábuas azul aqui no meio, velho? Pelujinho de ácaro ou... O Vieno? Ah. Eu tenho, mano. Quanto você quer? Preciso de... Aqui, ó. Cinco. Eu tenho três, mano. Vou dropar pra você. Fechou. Pronto, dropei tudo aqui, ó. Atrás de você, ó. Aqui, ó. Senão a gente perde, ó. Olha. Ah. Aqui em cima. Tá começando a criar forma nessa casinha, mano. Tá, mano. Eu vou capinar mais um pouco aqui, mano. Pera aí. Ignorei não, ô Manuzico. Eu agradeci, d'occo. Só que foi rapidinho. Mas obrigado pelo e-sub, pai. Quê, Z, uma dica. Ah, tem que ser na vontade. Se tiver algo no baú que você tem no evitário e quer guardar, aperta N. Que guarda sozinho. Boa. Obrigado. É, né, mano? É, essa aí foi boa. Ó, quem tiver dicas do jogo aí, pode lançar, galera. Como o quê? Enquanto você abre o baú e quer dropar algo de uma vez, você aperta N. Algo que você já tem. Tudo organizado aqui no inventório. O bom que essas tábuas aqui, ninguém tá construindo ela, né, Desílio? Você só tá pondo no azul. Mano, aqui não tô conseguindo, velho. Não tá saindo na minha mão. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Você tem que ter quatro. Você tem que segurar quatro na mão de uma vez, eu acho. Um, dois, três, quatro. Pá, segurei. Quatro mais. E aí, aperta o quê agora? Aperta E, construção rápida, mano. Eu tô conseguindo colocar, velho. Eu coloquei. Dropa no chão, dropa no chão que eu coloco. Hã? Aperta G, aperta G. Ah, agora foi. Aí, é só segurar E, pô. Vamos fazer essas tábuas logo, então? Tudo é zica? Bora. Pronto. Se bem que essa tábua aqui, velho, nem é desmerecer no trampo não, dog. Mas não vai dar nada. Ué, é só pra deixar... É só pra ver o bonito. O cara tá na hora. Não, posicionou todo torto o bagulho. Tá tudo embaixo da pedra. Ué, é que não tá... Não tá na posição legal aí, mano. É, a posição não ficou boa mesmo, não, velho. Favorecendo. Ó, de boa, a intenção foi boa. A intenção é o que vale, vambora. Mano, pra mim falta uma calça só. Ó. Ih, fica foda de equipe, mano. Vai ficando foda. De enrolar fibra. Calim, tirou a sua? Ó, caiu um bichinho da árvore, caralho. Me parece que a carne tem tempo pra ser consumida antes de estragar, viu? É, gente. Então, a gente tem carne estragada. Cês não jantou ainda, não? Eu tô de boa, eu coloquei pra cozinha ainda. Eu coloquei pra cozinha ainda. Fechou, Nicoloff. Obrigado por falar, viu, meu lindo. Valeu, velho. Esse jogo é o Minecraft 2035. Esse jogo aqui tá maravilhoso, por enquanto. Tá bonzinho, né, velho? Tá gostoso, velho. Tá gostoso mesmo, velho. Bom, deixa eu fazer mais tocha pra nós aqui, peraí. Vamos aproveitar um pouco a noite. Nós não precisamos dormir agora, não, mano. Bota fé, velho. Acho que tá suave, velho. Por mim, mano, vem um bichinho bom de inchada. Vem dar uma capinada comigo aqui. Vamos capinar esses negócios tudo pra ficar livre aqui, ó. Mas vocês têm inchada aí? Ué, é só fazer o machado aí, que coisa. Ah, é o machado? Machado, machado. Tá, boa, boa, boa. Entra na barraca aqui e vê se você tem zinho pra analisar. Nós tem três cargos que você analisar. Eu não tenho. Só vi bom reviso desse game. Tá, muito bom, velho. Foi mal, Galinha. Eu te cortei. O que é que você falou? Vê lá se você tem alguma coisa pra analisar na barraca. Boa, velho. Que tá precisando analisar nessa de carga cheia. Boa, velho. Se você tem uma das suas coisas, dá pra analisar aí. Não tem nada, velho. Não dá pra analisar a sua própria equipe. Não tem. É porque ele ainda não pegou loot novo, tá ligado? É, nós temos que pegar level de ciência pra conseguir fazer as ferramentas 2, tá ligado? Aham. Conseguir quebrar umas pedras mais fortes. Alguém tá precisando de algum equipamento, mano? Tudo. Tudo, tudo, tudo? Ah. Alguém tem tapa-olho? Eu sou só de capacete, verdade. Agora que eu fui ver isso aí. Mano, eu dropei com uma armadura no baú aí. Que eu não tô... Desica, vem cá, Desica. Fiz uma melhor. Pega esse equipe aqui pra você. Dá pra você equipar ele, ó. Dropei aí, ó. É um tapa-olho. Você vai pôr no seu rosto. Do seu lado. É um tapa-olho eu vou ter que colocar no rosto mesmo? Isso, isso. Ele é uma defesa. Aqui, ó. Você não tá vendo aqui, não? É que tava... Tô cheio por aí. Mano, não tô conseguindo comer o bagulho aqui, velho. Joga fora, mano. Qualquer coisa. Não sei o que tá pegando. Você não vai pegar o tapa-olho, não, viado? Eu vou, viado. Mas não tô conseguindo. Tá esperando você pegar, velho. Não tô conseguindo jogar nada fora. Aperta... Põe no baú. Olha o baú aqui, Desica. Aqui, ó. O baú, ó. Vem cá. Olha eu aqui, ó. Põe dentro desse baú, mano. Pode dropar tudo. Olha o tanto de coisa que tem no baú. Dá uma olhada. Aperta aí aí pra você abrir ele. Vai arrastando. Bem bonitinho. Seu tapa-olho tá aqui. Não perde ele, não. Analisa a taba de grama. Como é que faz, hein? Deixa eu ver. Cadê meu tapa-olho? Boa! Boa, Felipe. Analisei um bagulho aqui, galinha, ó. Aí, mano. Olha o tanto de coisa que ele liberou, velho. A tábua, mano. É que a tábua tem que levar ela na mão pra analisar. E aí, Dizek? Não vai construir mais aqui ou não, será, hein, mano? Esse piso que você fez? Vamos, vamos, pô. Parede de grama. Vamos fazer uma estrada de chão real aqui, velho. Mano, vou fazer parede de grama, mano. Termina o set de formiga. Quando você usar os três, ganha um buff de carregar mais dessas placas até folha. E fica amigo das formiga. Tá. Qual o item que falta pra mim, Pac-Man? Olha aqui, das formiga. Ah, eu larguei o bagulho. Não é possível, mano. Cadê? Pô, alguém tem pelugem de ácaro? Tchau, tô magro. Não, que eu tava precisando. Cadê o protetor de braço, galera? Pô, pior que nós escolhemos um lugar ruim aqui pra construir, né? Mas dá pra fazer um trilho de ladinho, ó, mano. Cê viu? Ixi. Não, 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 não. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Não, não, não. Cancela, cancela o engenheiro. Não, fala pro engenheiro lá deixar quieto o serviço. Ele vai trancar nós aqui. Clica o botão direito. Vai cancelando tudinho. Cancela tudo aí, Dizica. Que isso, galera? Vai apertando o botão direito. Não, constrói. Não faz isso. Cancela, cancela, cancela. Confia, confia, cancela. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Alguém tem mais uma... Não, não, não. Eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar tudo, mano. Vai ficar bom, mano. Não, 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 não. Tira, tira. Não, 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 não. Põe no chão, mano. Põe no chão. Ah, eu vou farmar. Não, faz isso não, Dizica. Faz, mano. O setor de engenharia começou a brigar ali, família. Vou farmar. Não, 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 não. Eu vou farmar também, o que que é isso, galera? Alguém vai ficar bom, mano. Tive a pena de esforço ali no setor de ambientalismo da casa, família. Tá precisando de um arquiteto? Confia, confia, confia. Por favor, um arquiteto. Ah, e o cara tá falando confia, mano. Não, só de lado. De lado aqui rola. De lado aqui rola. É proteção, barricada. Então, pô, confia. Não, de ralo pode dar. Vou até farmar esse aqui tudo logo, ó. Confia no projeto. Confia no projetinho, pô. Plano 2022 aí, desconfiando. Elon Musk, pai. Alguém tem água, mano? Nossa, agora que eu vi que eu tô na magreza da água também, pai. Em cima dos bagulhos. Vamos caçar, galinha. Vamos caçar em cima dos bagulhos. Meu Deus, tamanho da aranha. Judo, 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 judo. Mano, a aranha é F de enfrentar, tá? Não, só tô correndo. Só vazei. Ficou no projetinho, pai. Achei, eu achei o manual daqui agora. Ufa, achei. Legal e clean. Mano, eu preciso de uma mandíbula de formiga, cara. Eu não acho formiga. Onde é aquele lugar que nós fui lá? Tá, tá aqui. No norte. No norte? Onde que pega talo de erva daninha? A gente te conta. Quer pegar talo? E a varaninha? Deixa eu dar uma limpada aqui, mano. Alguém fez uma bagunça aqui e não tá limpando? Pera aí, velho. Tem um cara folgado, meu irmão. Tem alguém que tá folgado. Eu vou pôr no baú pra nós lá. Começou o Word. Não, o Word sempre demora, galera. Sempre demora, mano. Relaxa, a gente tá em paz. Eu vou ficar olhando pelo celular daqui. É, sempre demora. Vai demorar umas meia hora ainda. Dá pra nós construir, dormir, desconstruir. Mano, eu preciso de talo de erva daninha, mano. Alguém me ajuda. Talo de erva daninha? Vou dropar mais bagulho pra você. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu não ter. Bobear tem no baú. Deixa eu dar uma olhada. Ô, Marquinha, de... Pera aí. Mano, só eu pus as paradas no baú. Desenca, você pegou o baú. Só o C, não. Só o C, não. Pegou? Eu coloquei aí. Só o C, não. Ah, tá. Não, porque parece que ele tá do mesmo jeito que eu vi antes aqui. Sei não, viu? Só o C é pouca gente, viu? Pode crer. Tô tacando aqui pra nós. Mas ele não vai ter que fazer outro. Tem, talo, talo, pedaço. Mano, eu tô achando que essa joaninha aqui, ela é o boss, velho. Ela é um do... É mini boss, fraga. Vida de inseto. É quase um vida de inseto esse game aqui, paizão. Chega perto. Ai, caramba. Vou ultrapassar a bomba aí perto pro Desicca aqui. Tem dano por queda no rolê, né? O nome do jogo é Grounder, galera. Pra quem quiser saber. Repara-se os bagulho aí, pô. O quê? Dá pra reparar o bagulho de você. É, se for quebrando dá pra reparar. Tá na bancada? Não, eu no flagrão acho que repara também. Qualquer lugar. Clica o botão direito em cima do seu equipamento. Ah. Eu pus um bagulho no baú aqui sem reparar. Ah. Ah, nice, mano. Aí ele gasta, tipo, só pedra pra reparar aqui. Bem do suave, tá ligado? Alguém quer comer, galera? Você quer fazer... Ó, tem um negócio aqui, pô. Ô, alguém quiser comer tem aqui, viu? Tá cheio de rango. Ah, vou guardar ele pra nós. O que você tá aprontando aí, Gali? Nossa, eu me fodi. Alguém consegue me socorrer? Eu. Eu, eu, eu. Olha na live, vê se eu tô indo na sua direção. Vê se eu tô indo na sua direção na live, Gali. Nossa, você já foi. Eu acho que é. Não, eu acho que eu tô perto. Eu tô do lado, eu tô do lado. Eu sabia. Mano, eu tava sentindo, velho. Eu tava vindo pra sua direção sem você falar, mano. Eu acho que você nem vai conseguir me rec... Calma, calma, calma. Eu vi, eu vi. Eu tô vendo o bicho, eu tô vendo o bicho. Tá vendo a live? Eu não sei se ele é agressivo. Ele só me atacou porque eu ataquei, pô. Esse paquete nem é agressivo. 10 segundos, Mark. 10 segundos. Isso não é bom. Por favor, ajuda. Nice, velho. Ó o que eu percebi. Esse lugar aqui que tá meio verde. É, os bichos infectados, viado. Sim, e eles são os mais poderosos. Isso. Mano, eu já vi uma joaninha daquele jeito, velho. Imagina, ela toda infectada. Credo, mano. Acho que dá essa volta por onde eu vim, não? Não vi onde você veio. O que é essas pedras aqui? Esse lugar aqui é pra evitar, então. É, evita dog. Ai, mano, tinha que matar. Aqui é das folhas secas, ó, mano. Acho que é bom farmar folhas secas. Ó, tem um bicho me atacando, velho. É, cara. O gaza tá duro aqui. O bagulho é achar loot que a gente nunca lootou pra ir lá coisar ele, tá ligado? Pra inspecionar. Eu tô metendo louco aqui, mano. E ganhar inteligência também. Com medo? Eu tô... Ixi, falou, falou. Ô, alguém tem uma cabeça de formiga vermelha aí? Tem lá no baú. Pode ir lá. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. Fala, baila. Ah, mano, vou morrer de novo porque apareceu um grilo aqui, mano. Não vai, não. Morrendo pra grilo, paizão. Esses lugares inusitados aqui. Deixa eu sair daqui. Maisinho. Fala, 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 cola, 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 cara. Cabeça desica aqui, mano. Nossa, velho. Agora que eu fui ver que eu tô ruim também, velho. Mano, pega talo aí de erva daninha pra mim, velho. Tô levando. Acho que tem no baú. Dá um confere lá, velho. Calma aí que eu acho que droga com esse talo de... É daquele que você bate no machado, né, não? Tem no baú a cabeça vermelha que você quer o... Eu falei que tem no baú. Tem uma aí? A cabeça vermelha? Tem, eu falei que tem lá, mano. Eu dropei várias lá. Não, mas nem a cabeça não, é a mandíbula, mano. Falei errado. Mano, tem o que você quiser, velho. O que você queria, desica? Fala de novo? Talo de erva daninha. Eu tenho, será, chat? Dá uma... Acorda, não. Me dá pra nós. Você pega a erva daninha que ela vira um talo. Ah, eu achei o bagulho que eu precisava aqui, ó, mano. Vou fazer uma arma que eu preciso. Olha as... As aranhas... Galera, eu tenho uma nova armadura pra dropar, mano. Alguém precisa de joelheira? Eu tenho, eu tenho. Tem, Desica? Acho que o Desica não vai ter, mano. Dropei aqui, ó, mano. Ó, chega aqui, Desica. É uma boa arma, é uma boa defesa. Aqui, ó, na minha frente. Ó, a fonte da cabeça de formiga vermelha. Chega aí, Desica. Onde eu tô? Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui, Desica, do seu lado, pô. Aqui, ó, no chão. Aí, ó, esse negocinho aí no chão. No caminho, galinho, eu preciso achar uma água. Pode ser que eu demore um pouco. Meu alaudi ainda não, Dedek. Ô, Dedek, se você quiser entrar no Discord aqui e ficar nos avisando quando o jogo começar, é o herói, véi. Ah, esse aqui que eu preciso, ó, véi. Foi, foi. Mano, eu preciso de uma penulha, Dianna. Ô, aí, que? Eu preciso colar, cola aí, Dedek. Ah, Dedek? Tô aqui já, mano. Aí, ó, essas formigas que dropam o capacete lá que você pediu. Eu matei um monte ali, mano. É as dos Ivermei. Nossa, morri, Vian. Deixa eu abrir, ah, no celular daqui, mano, o bagulho da alaudi, véi. Tem uma atrás de você, tem uma atrás de você. Pera aí, galera, dá pra ficar de olho. Salva eu aqui, quando dá. Deixar a transmissão aqui. Pô, engraçado que não apareceu mais missão no cut pra nós. Ou era só voltar no guerreiro lá. Olha lá, ele não dropa a mandíbula, mano. Acho que tem umas missão, pô. Tem? Eu acho que a mandíbula, galinha, é aquela grandona lá, tá ligado? Se passe é, mano. Tô vendo o jogo da alaudi aqui, galera. Pera aí, deixa eu deixar no jeito bom. Mata a joaninha e mesouro. Ó, pedindo pra nós matar. Ah, mano, tem que matar a joaninha mesmo, galera. Bota fé? Pra poder inspecionar novos itens aí. Mas não é da conta? Porque tentar... Dá pra tentar, velho. Dá pra achar ela. Mano, tinha que fazer umas flechas, mano. Ir de flecha no bagulho. É que agora a Nair tá de roupa, eu acho que Nair mata, mano. Verdade, a flecha ia ser sucesso. Se bem que tem a lança 2 também, mano. Acho que a Nair já consegue fazer a lança 2. Já? A lança 2 é bico de pedra, filho. Não, é clava. Clava 2. Tô organizando a nossa cabana pra gente se esquentar mais nada. É, então, é a clava que eu tô tentando fazer, só que tem que ter... A porra dessa mandíbula. Eu preciso de corda de fibra. O nosso engenheiro aqui levantou, viu, mano? Saiu do papel o projeto, viu, mano? Corda de fibra é fácil de fazer. Oi. Tem uma cordinha de fibra aí? Só uma só? Tem. Descola uma pra mim. Corda de fibra? Na real dá pra fazer ela, não é não, Galinho? Eu tenho aqui, Galinho. Cadê o C? Tô sem os itens que precisa. O qual é o que precisa? É fibra de planta? Aqui, Galinho. Aqui, Galinho. Ah, seu vinho... Seu vinho não dropou a coisa nida. Eu dropei 3, hein? Eu vou desica, mano? Ô, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos achar uma... Vamos achar uma... Ó, olha a água de vocês, viu. Acabei de ver que eu tô com sede. Vamos achar uma joaninha e matar ela, velho? Vamos. Não precisa pegar o loot dela e inspecionar, tá ligado? Vai registrando os bichos. Aperta X e mira nos bichos. Assim que ele estiver na mira, clica no botão esquerdo pra descobrir ele nisso. Você descobre se ele é neutro ou hostil. E talo de erva daninha vem de derrubar dente de leão. Esse mania aí parece saber do jogo, hein, mano? Pô, mano, hein, que deu essa cal aí. Aonde que eu dropo a mandíbula da formiga vermelha? Eu comi o bagulho. É matando a formiga, ô, Viano. Deve ser aquelas formigas boas. Não, mas é que eu acho que é aquela... É, eu acho que é aquela mais braba lá. Também acho, velho. Vocês não querem lá dar uma farmada? Porque se a gente conseguir essa mandíbula, a gente consegue fazer a próxima... A próxima arma, depois da lança, tá ligado? Pode ser, velho. Mas por mim, a gente acha uma joaninha primeiro e desce o cacete nela, velho. Não, a gente faz os dois. Tá, bora. A joaninha é por aqui, velho. Eu tô um... Eu tô dando uma explorada, mas eu preciso é de água, cara. Caramba, mano, não dá respaw de água, não, velho. Eu vou ter que tomar água suja, velho. Eu vou, então... Caçar a joaninha, mano. Mas você acha que você não solha lá, não? Não, eu chamo seis, eu chamo seis. Nossa, eu comi um bagulho que fez fêmea e dar mais fome, mano. Que merda. Relaxa, galera. Eu tô vendo o jogo da Loud aqui no meu celular. Preocupa, não. Tô vendo essa sensação. A última vez que eu vi a joaninha, ela tava perto do... Da Zara, hein, mano? Indo pra Zara, hein, ali. Aquela joaninha lá dá uma pegada. Tô procurando ela aqui. Nossa, achei um caraca... Vem aqui onde eu tô, Marquinhos. Cadê? Dá um sinal... Espera aí, vinhendo? Achei, tô indo, tô indo. Vem aqui, Joutou. Mostrar pra rapaziada. Vamos lá, quer ir lá, Gari? Eu consegui, rapaziada. Eu conquistei. A cabeça? Vem ver, vem ver. A joaninha conquistou o bicho. Mais valioso. Quer ver? Vamos lá, não. Relaxa. Estamos chegando. Vai luteando, ó. Tô luteando igual um cavalo. O quê? Meu Deus! Não! Eu não aceito, eu vou entrar dentro dele. Nossa, galera, o vinhendo conquistou. Eu preciso de água, eu vou morrer, eu vou morrer. Vem cá, tem água suja. Eu te vai estar... Ora, 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 ora. Vamos tentar matar... Cheguei, Desicca, baby, água. Vamos juntar, vamos juntar. Vamos, espera, Desicca. Vem cá, Desicca. Vem cá, né? Vem cá, tô te salvando. Tô indo na sua direção. É sede que você tá? Vem, vem, vem. É que quando morrem de sede, não dá pra salvar. Não, eu vou nascer aqui já. Mas ele nasce do lado. Ah, mano. O cara tá trabalhando e ele não vê que tá com sede, velho. Eu vou... Eu tô guardando o caixão da Aranha. Galera, eu vi aqui que tá nos Pix e Buzz. Mas deixa só nós enfrentar a Aranha primeiro, mano. Aranha, Aranha. Não é parcela rapidão. Duvido que nós mata isso. Eu também duvido, velho. Mas vamos tentar. Olha a Aranha de urbanar as plantas. Vamos lá. Pera o Desicca, pera o Desicca. Não, tem que esperar ele. Mas vamos ficar vigiando ela. Ele fica de cima, olha a Nela, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui. Sobe, sobe, só subir. Ela foi embora, ela foi embora. Vai nessa de só subir. Tamo esperando, mano. Tem mais uma na direita aqui, tá? Vamos nadar na direita, acho que é melhor. Tá, desde que tá chegando. Mano, nós não vai conseguir, velho. Vai, vai, é até... Aperta X pra analisar os bichos, ó, mano. Aranha TDC era o nome dela. Me achou, me achou. Eu fui a cobaia. Cadê? Tô aqui, tô aqui. Cadê o D? A vida tá bom. Oh, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Não dá, não dá. Dá, 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 tem que dar. Vai, vai, vai. Enquanto o muro dá. Vai, dá, 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 dá. Enquanto ela bate, um outro bate. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que dar. Tá na metade, já. Metade, metade, metade. Olha o HP. Olha o HP. Olha o HP. Estamina, estamina, estamina. Estamina, 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 estamina. Tô na bundinha, tô na bundinha. Tá morrendo. Mata a puta. Dá pra matar o boss. Dá, olha a porra. Noob, noob. Lootinha, lootinha, lootinha. Sem roubar loot, sem roubar loot. Olha, metade tá cheio. Pega, pega, pega. Pega, pedaço de tarefa, pega. Eu tô cheio. Eu não consigo pegar nada. Pede de aranha. Mano, teve alguém que dropou a espada que tava só pra lootear. Aqui, ó. Foi o desliga, certeza. Dropou a espada pra lootear. Eu tinha atacado a flecha, pô. Tinha atacado a flecha. Não é a cara dele, Galinho. Pode te falar, hein? É a cara dele mesmo. Ele parou de lutar no meio da luta pra dropar o bagulho. Já taca BP fora. Taca Plate Legs fora. Tá pra analisar. Bora voltar a analisar. Só pra liberar a cap. E agora nós viu nosso poder, família. Nós mataram. É, brinca. Sabe o que nós temos que fazer? Vamos inspecionar esses pedaços de aranha, fi. Vai liberar muita coisa boa, se pá. Nossa, o outro ali. Eu não quero matar o outro já, não? Ah, se nós pôr de culpa, vamos contra. Emenda. Eita, pô. Caralho. Quer ir, quer ir, quer ir. Fim, já estamos, já. Essa aí tá mais potente. Eu morri, eu morri. Vai, 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 vai. Tô batendo, tô batendo. Tô batendo legal, tô batendo legal. Tá na bunda, tá na bunda. É, na bunda eu tô batendo legal. Tá me comendo, tá comendo viva. Bora, toma, toma, toma. Tô sem estamina, tô sem estamina. Tô sem energia, tô sem energia. Recuperei. Bate. Vai, Caetano, vai, Caetano. Estamina, estamina, estamina. Bora, bora, bora. Tá morrendo. Isso aqui dá mais... Dá o medo dessa porra, mano? Boa, caralho. Lutei, eu lutei, eu lutei. Lutei aí que eu tô full, mano. Não consigo lutear nada. Mano, olha o tamanho do coco dela. Que droga, mano. É o bundão, pô. Quer voltar pra cabana? Ó, mate, pulgão. Esse que é o pulgão. O que é o pulgão? O verdinho? É, ué, o verdinho. Nossa, eu vou matar mais um dele pra completar essa missão, então. Nossa, eu tô preso no pulgão. Vamos que os piques e bans tá com três piques só. Aqui, achei outro pulgão. Achei, achei. Ah, ele corre, cara. Que merda, velho. Ah, ele sobe em cima da árvore, mano. Ele mete o pé, ele mete o pé. Ele é PVE. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer ele dropar, mano. Achei o último aqui, ó. Ele tá em cima das árvores, ó. Ah lá, ele lá em cima. Tá vendo? Ele lá em cima. Será que tá com uma pedra nele? Eu não tenho pedra. Ó, ele vai dropar, ele vai dropar. Se liga, ele vai dropar. Ó, ó, dropou. Ó, ele vai dropar. Presta atenção, ele vai dropar quem tá comigo. Dropou. Nossa, ele bugou no ar. Calma, calma, calma. Taca a pedra nele, então. Calma. Matei. Matei na pedra. Tá aqui, mano. Tá aqui a pedra nele, fi. Não, eu joguei a lança. Ela caiu, ela caiu. Caiu, 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 caiu. Como que salva, mano? O jogo? Ó, quem tá precisando de tala de erva daninha? Deixa eu mapar aqui. O jogo salva sozinho? Vai salva, vai pegando pra nós. Eu acho que salva sozinho, mano. Se dormir, salva, né? Ô, vamos lá assistir o jogo da Loud, velho? Bora, bora. Vamos salvar aqui, guardar os bagulhos. Depois da missão, então, nós voltar e fazer essa clava que o galinho fez, mano. Só que pra fazer ela, tem que matar o soldado lá daquela caverna. Mano, cadê onde é que nós dormimos? Tô com muita coisa. É bom, né? Eu vou mimir, eu vou mimir. Eu falei que o joguinho é da hora, velho. Eu trouxe os palma maior pra nós aqui, família. Já faz outro baú e guarda tudo, boa. Mano, eu tô indo pro lugar errado, velho. Meu Deus, cara. A formiga ficou com o indivíduo e saiu correndo. Nossa, os negócios que nós aprendemos ali? É, mano. Olha, velho. Novas ideias, mano. É o galinho inspecionando ali. Ó, analisou o dado da erva daninha. O galinho tá com a erva daninha. Ó, a gente aprendeu o negócio de aranha. Meu Deus, galera. Você vira amigo das aranhas. Comprei bagulho de culinária pra gente, viu? Aqui, missão do Berg pra pegar e a gente não pegou, mano. O que é a erva daninha? Você, galinho? Aqui no próprio computador a gente faz isso, mano. Analisei a teia de aranha. Eu tenho um talo de erva daninha aqui. Sai. Esse aqui é no chão aqui, ó. Tá vendo esses troncos retos? Erva daninha, esse aqui é no chão. Corda de seda e tabela. Mano, dá pra fazer tabela de basquete, mano. Vai dar pra nós jogar basquete no jogo, bota fé? Não, 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 não. Antes de nós sair, peraí, ó. Sério, sério, sério. Pera. Ué, essas tábuas diferentes, Desica. Essa aqui eu nunca vi, não. Ah, então. Se liga, o que eu vou fazer? Carai, viado. O Desica fez um projeto mesmo, mano. Olha lá, onde que foi parar? A cidade, filho. Mano, olha o projeto que o guerreiro levantou, família. Que da hora. Não vai ver o jogo da Laude? Vamos, vamos. Ô, começou já o jogo. Vamos lá? Vamos. Bora, bora. Vamos dormir, então. Bora dormir, arregando salvamento. Como é que é o carregamento de salvamento? É só entrar na cama? Eu estou puxada. Mano. Deve ser chamada de dia. E aí? Salvando. Como que é pra salvar, galera? Ah, o Zizik tá salvando, né? Aham, salvou. Ah, não, então pronto. Se salvou, salvou. Vamos embora, então. Mano, esse joguinho vai ter que jogar ele até zerar, bota fé, mano. Um dia? Pior que tem cara de ser grande, filho. Sai, saiu de vez. Pode sair? Tá, ninguém dorme, então. É só sair, né? Aí saiu sozinho, tá? Se não salvou, ficou...